E aí gente, aqui é Rafael Ferreira e esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu estou gravando com várias dicas e tutoriais sobre fotografia e tratamento de imagens nos softwares da Adobe, o Lightroom e o Photoshop. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um tutorial sobre troca de cores, que é uma coisa que muita gente quer saber, muita gente me pergunta, como trocar as cores de determinadas partes da imagem sem afetar outras, fazendo isso de uma forma que fique realista e apresente um bom resultado. E nesse tutorial eu vou mostrar uma forma que eu utilizo do meu fluxo de trabalho que é muito prática e muito fácil e vocês vão conseguir aplicar na fotografia de vocês. Então, vamos ver aqui como é que faz. Eu estou com uma imagem aberta aqui e eu decidi que eu quero trocar tudo que está verde nessa imagem, ou seja, as folhas em toda a volta da modelo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui, eu estou com a minha paleta de camadas fechada, vou abrir a paleta de camadas e vou colocar ela aqui, certo? A primeira coisa que eu faço sempre quando eu começo a tratar uma foto no Photoshop, independente do que eu for fazer nela, é duplicar a camada. Duplicando a camada eu garanto que eu não vou fazer nenhuma alteração, que eu não possa voltar depois. Ok? Então, Ctrl J para duplicar a camada. Posso até renomear ela para cor nova, por exemplo. Então, o primeiro passo desse tutorial é vir no menu selecionar intervalo de cores, color range na versão em inglês. Então, como que funciona esse ajuste? Ele tem uma máscara que vai nos mostrar em branco o que está selecionado e em preto o que não está selecionado, como uma máscara convencional faz. E aí eu tenho os conta-gotas aqui, onde eu posso clicar direto na imagem na cor que eu quero substituir. E ele vai mostrar isso em branco na máscara. Só que nem sempre ele vai ser preciso. Às vezes ele fica um pouco específico demais, como nesse caso aqui. Então, eu preciso pegar mais tons ou ele vai deixar manchado, ele vai trocar só alguns tons e os outros vão ficar, vão continuar verdes. Então, eu preciso, nesse caso, clicar no conta-gotas que tem o mais do lado, que ele vai fazer com que eu adicione mais cores a essa seleção. Olha só, agora eu fiquei com uma máscara muito mais branca, ou seja, tem muito mais áreas selecionadas. Só que agora ele acabou exagerando um pouco. A gente pode ver que ele selecionou um pouco da pele e do cabelo, e isso eu não quero trocar a cor. Então, eu preciso pegar o conta-gotas que tem o menos e clicar nessas áreas que eu não quero alterar a cor. Agora sim, eu consegui ter um equilíbrio legal de seleção e essa é uma ótima seleção base para eu começar a substituir a cor. Eu ainda tenho aqui essa barra chamada Fusiness, que em português deve estar algo como tolerância, enfim, que é o quanto ele vai expandir ou contrair essa seleção. O quanto ele vai ser tolerante a cores mais parecidas ou menos parecidas. Então, se eu ampliar, ele vai começar a pegar coisas que não são tão parecidas quanto com as cores que eu cliquei. E isso pode acabar também expandindo demais a seleção e ela ficar manchando. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui para que não tenha nada branco no cabelo e na pele da modelo. Aqui eu acho que eu consegui um bom equilíbrio. Entrou um pouquinho no rosto, mas não tem problema, porque eu posso utilizar uma máscara depois para remover dessas áreas. Então, aqui está ótimo. Consegui uma boa seleção do fundo, pressiono OK e ele vai me entregar isso numa seleção. Então, o próximo passo para conseguir substituir a cor é criar uma nova camada. Aqui do lado da lixeira, criei uma nova camada e agora eu preciso selecionar uma cor que eu vou selecionar aqui na cor de primeiro plano. E eu posso colocar aqui qualquer cor. Não precisa ser exatamente a cor que eu quero colocar no lugar do verde, porque eu posso substituir ela com muita facilidade depois. Então, digamos que eu queira colocar um azul. Vou colocar um azul aqui, selecionei a cor azul e agora eu preciso preencher essa seleção com esse azul. Para fazer isso, eu vou no menu editar, preencher. Deixo selecionado a opção cor de primeiro plano, que é o foreground color e pressiono OK. Ele vai jogar o azul por cima de toda essa seleção. Vou apertar aqui, CTRL D, para remover a seleção. E aí a gente vai ver que parece que substituiu, mas na verdade ainda não substituiu. Por quê? Porque ele só jogou um azul por cima da seleção que a gente tinha. Então, a gente precisa fazer que esse azul fique mesclado com o que estava por baixo. Ele não está mesclando ainda. Para fazer isso, eu vou trocar o modo de mesclagem da camada. Ela está em normal, eu vou mudar para o modo matiz, que vai fazer com que ele mescle só o tom de azul e utilize a saturação e a luminosidade da camada que está abaixo. Ou seja, vai ficar muito mais realista e muito mais perfeito o ajuste. Olha só, ele se adapta ao nível de saturação e de luminosidade. Ok? E aí é que eu falo, não precisa acertar a cor logo no início. Eu posso colocar qualquer cor, eu só preciso preencher a seleção com alguma cor. Porque depois eu posso utilizar o comando CTRL U que vai abrir o ajuste de matiz e saturação. E aqui na aba do matiz, eu vou trocar a cor desse azul que eu acabei de colocar. Então eu tenho a possibilidade de escolher qualquer cor agora para substituir esse verde. Eu vou deixar aqui um vermelho. Certo? Deixei um vermelho, pressiono OK. E agora eu preciso preencher as áreas que faltou. Faltou, né? Faltou, tem um pedacinho verde aqui e eu só preciso pegar o pincel. Pego o pincel com uma opacidade em 100 e um fluxo um pouco mais baixo para conseguir mesclar de uma forma suave. Pego o pincel, vou pegar o tom vermelho segurando o ALT. Eu seguro o ALT e dou um clique no vermelho. Aí ele pega o tom de vermelho que eu acabei de pintar e eu vou pintar sobre as áreas que faltou. Faltou a cor vermelha. Ok? Pronto. Agora sim está tudo pintado. Mas ainda está um vermelho meio apagado, concordo? Para eu trabalhar a saturação e a luminosidade desse vermelho, eu não posso trabalhar uma camada em matiz. Porque como eu falei, é que ele não considera a saturação e o contraste. O que eu vou fazer então? Eu vou duplicar essa camada em matiz para poder alterar o modo de mesclagem dela. Vou pressionar CTRL J, dupliquei. Então essa primeira aqui é a matiz que vai trocar a cor. E a de cima vai ser uma em soft light. Luz indireta que vai alterar a saturação e contraste. Ok? Agora eu pressiono CTRL U mais uma vez e eu posso trabalhar nesses outros dois sliders aqui, que é o da saturação e o da luminosidade. Só preciso antes trocar aqui o modo de mesclagem de normal, que estava em matiz. Eu vou colocar agora em luz indireta, que é o soft light. Olha só como ele já avivou bastante o vermelho, deixou mais saturado. Talvez até um pouco exagerado. Então aqui eu vou pressionar CTRL U e vou diminuir um pouco essa saturação. Escurecer um pouquinho. Posso tentar alterar o tom também um pouco, mas eu acho que o tom está legal. Então eu vou diminuir um pouquinho da saturação e um pouquinho da luminosidade. E aí olha só, com as duas camadas eu consigo uma alteração muito realista, que dá um resultado muito legal de cor. Então, relembrando, pega a foto, duplica, vem no ajuste, selecionar, color range, que em português vai ser intervalo de cores. Pega o primeiro conta-gotas, clica na cor que quer alterar, se faltou a seleção, clica no conta-gotas que tem o mais e clica em uma outra cor. Se exagerou, clica no conta-gotas que tem o menos e tira. Aí às vezes ele vai acabar tirando demais e a gente tem que acabar jogando com ele para conseguir uma seleção perfeita. Vai tirando e colocando. Olha só, aqui ficou legal. Depois usa o Fusedness para modificar a tolerância dessa seleção. Com a seleção ativa, a gente cria uma nova camada e seleciona a cor, que não precisa ser necessariamente a cor exata. Com a cor selecionada, é só vir no menu Editar, preencher, Shift F5. Pressiona OK, CTRL D, remove a seleção. Aqui a gente já pode até aproveitar e pegar o pincel para pintar nas áreas que faltaram. Pinta aqui, pinta aqui. Já tirei o verde que estava invadindo. E agora eu preciso mesclar isso, utilizando o modo de mesclagem Matiz. Ok? Com o Matiz, eu só troco a cor. Agora eu preciso melhorar essa cor. Então, eu vou duplicar essa camada e trocar o modo dela de Matiz agora para Luz Indireta. E depois que eu trocar para Luz Indireta, eu pressiono CTRL U e escolho a Saturação e a Luminosidade. E aí tem aquele problema que pode entrar na pele, ou na roupa, no cabelo, enfim. Se acontecer isso, a gente pode colocar essas duas camadas dentro de um grupo, selecionando as duas com CTRL e arrastando elas para esse grupinho aqui que tem logo do lado do botão de criar uma nova camada. E elas vão estar dentro de um grupo que eu posso abrir e fechar a hora que eu quiser para ver o conteúdo dele. Com esse grupo feito, com as camadas dentro do grupo, eu vou clicar na máscara. Ele vai jogar uma máscara branca nesse grupo. E aí, tudo que eu quiser esconder do conteúdo desse grupo, eu vou pegar o meu pincel com a cor em preto, Opacidade C em Fluxo 20, e vou pintar no rosto dizendo para ele, eu não quero que o conteúdo desse grupo seja visto nessa área que eu estou pintando de preto. E ele vai remover a alteração de cor ali do rosto. Então é isso, gente. Viram como é fácil alterar as cores utilizando o intervalo de cores? Eu tenho certeza que com um pouquinho de prática, todos vão conseguir manipular as cores da forma como vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E se quiserem deixar uma mensagem, um comentário, o feedback de vocês é muito importante para mim. Continuem acompanhando a página e os e-mails, que eu vou enviando material exclusivo para vocês, como esses vídeos, actions, alguns presets que eu uso para acelerar o meu fluxo de trabalho, enfim. E também mantenho vocês informados sobre os meus workshops que eu tenho ministrado. Ok? Até o próximo vídeo, então.